Música Mamãe, eu quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito Alguém pode querer mesmo se afinar Eu não preciso lesionar, mentir sozinha eu sei capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai, não quero prova amada Eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra minha luz, minha luz Oh, coitado, foi tão cedo Deus me livra e eu tenho medo Morrer de pendurado numa cruz Eu quero ver a galera cantando comigo Batinho, eu quero ver Catu cantando com a banda for rock alto Quero ver se a galera baiana agita aqui, tá? Quero ver, eu quero ouvir assim Homens e mulheres comigo assim, ó Eu não sou besta pra tirar Eu não tô ouvindo a galera Eu quero ouvir mais alto, certo? Se bora mais alto Eu não sou besta Tô vacinado, eu sou cowboy Cowboy, fora da lei Durando o que você só existe No Zibi e quem quiser que fique aqui Entra tua história com você Segura Oh, o Zibi e quem quiser que fique aqui Papai, não quero ser prefeito Pra dizer que eu seja eleito Alguém pode querer me assassinar Eu não preciso exornais Mentir sozinha e eu sou capaz Não quero que te encontre ao azar Papai, não quero provar nada Eu só sei minha pátria amada E todo mundo sobra a minha luz, minha luz Oh, coitado, foi tão cedo Deus me livre, eu tenho medo Morrer de pendurado numa cruz Eu não sou benção pra tirar ontas de heróis Sou vacinada, eu sou cowboy Cowboy, coro da lei E eu me fiz depois de este mês que vi E quem quiser que fique aqui Entra pra história com vocês Eu não sou benção pra tirar ontas de heróis Sou vacinada, eu sou cowboy Cowboy, coro da lei Corando o que de sol existe Tudo bem que quem quiser Que fique aqui Entra pra história com o Catu Simbora, segura, Catu Oh, ooooh Woooooh Yeah E aí